Um reconhecimento merecido. Esse foi o sentimento na sessão solene em homenagem aos servidores que completaram 30 anos ou mais de trabalho na Câmara Legislativa. Reencontros, memórias, alegrias e abraços marcaram o evento. 182 servidores efetivos e comissionados estão sendo homenageados nessa sessão solene. São histórias de vida e de trabalho ligadas à conquista da autonomia política do DF e à criação da Câmara Legislativa. Jorge atualmente está aposentada, mas é uma das pioneiras da CLDF. Ela ingressou na Câmara no primeiro concurso em 2 de abril de 1993 e trabalhou em todas as secretarias da mesa diretora. Apesar das dificuldades iniciais, acredita que pôde desenvolver todo o seu potencial e contribuir para a administração do Legislativo. Os primeiros anos foram muito difíceis, mas eu consegui chegar trabalhando até 2021. Então, para a gente, significa que foi, para nós, foi uma grande vitória ter tomado posse aqui e termos, aos poucos, conseguido obter espaço dentro da casa. Lucimar também entrou na Câmara em 1993, no dia 3 de junho. E ainda lembra com alegria a satisfação de fazer parte do quadro de servidores da casa. Não tenho nem palavras. Na realidade, assim, estar aqui na Câmara Legislativa foi um sonho que eu pude realizar. E estar aqui 30 anos, ainda na ativa, já podendo estar aposentada, eu estou aqui até hoje, é muito bom. A cerimônia de homenagem foi conduzida pela presidência e pela primeira secretaria da casa, e organizada pela diretoria de gestão de pessoas. Quando a gente começou a conceber esse projeto dos 30 anos do nosso primeiro concurso, e, por sua vez, homenagear os servidores que iniciaram essa ideia brilhante que foi a independência do Legislativo aqui no Distrito Federal, a gente foi pensando em todos os detalhes. E o principal, quão importante é você completar 30 anos numa casa nova, né, com uma Câmara Legislativa. É um orgulho muito grande eu poder estar participando e estar comemorando. É o reconhecimento desse trabalhador, desse servidor que fez com que nós chegássemos ao dia de hoje. Esses servidores foram fundamentais durante esses 30 anos, né, tem um marco para todos nós, e fica aqui o nosso sincero agradecimento, nossos parabéns e o orgulho de ter durante esse tempo, né, contado com o apoio desses servidores. Essa história nasce com as mãos, com a assinatura desses servidores. Sem eles não seria possível a gente chegar onde nós chegamos. Então, mais uma vez, reitero os nossos agradecimentos, nossos parabéns, né, pelo que foi feito por esses servidores, que há 30 anos atrás começou a escrever a história da Câmara Legislativa e do Distrito Federal. O servidor público, ele tem um papel extraordinário de servir a comunidade, né, e quando você olha internamente para a Câmara, quando você vê um servidor de 30 anos, aí eu vou mais além, porque tem uns dois, três aí, que é mais de 33, são 33 anos de serviço. Essas pessoas têm um serviço extraordinário. Essa casa, ela exerce um papel extraordinário ao longo desse tempo que ela existe, de tratativas, de leis, né, de projetos importantes que mudaram significativamente a vida da população. O deputado, ele precisa reconhecer isso, que os servidores da casa, sejam eles os efetivos, sejam os que vêm compondo a equipe dos deputados, eles são de extrema importância para um trabalho preponderante dessa casa. Augusto é um desses servidores que tem mais de 30 anos de trabalho na Câmara Legislativa. Sua história na casa começou quando ainda participava do processo de construção da autonomia política do DF. Tenho muito orgulho, né, de ter convivido com o doutor Ulisses, com o doutor Tancredo Neves, na época das diretas já, e desse processo de autonomia política do DF e também da consolidação da autonomia política da Câmara Legislativa, também que foi uma grande vitória para nós. Na CLDF, Augusto participou de momentos importantes, como a elaboração da lei orgânica e do regimento interno. Também foi diretor legislativo entre 2005 e 2010 e contribuiu para a melhoria do processo legislativo. A gente trabalha em prol da população do DF, ajudando a redirigir normas, várias leis que foram referências, não só no DF, mas que também viraram referências para o Brasil inteiro. Trajetórias de três décadas de trabalho se confundem com a criação da Câmara Legislativa, da lei de formação do DF e da própria existência de Brasília. Para um dos funcionários mais antigos da casa, essa história só foi possível com a competência dos servidores. É difícil encontrar um órgão que funciona tão bem, paga relativamente bem e tem uma plena de servidores que dá gosto a gente dizer, porque são competentes. Obrigado. Obrigado.